Bom dia, cadê esse atalho? Bom dia. Bom dia. Procedimento de comunicação de prisão 944290 2023-827-2706 Neucivan Jovan de Araújo. Neucivan, me fale, por gentileza, seu nome completo. Neucivan Jovan de Araújo. O nome do seu pai e da sua mãe? Jomar Firmino de Araújo. E da mãe? Nécivan Aldino de Araújo. O seu endereço? É... Revenção Pará. Qual é a rua? Rua João Tomás da Silva. João Tomás da Silva. Número 10. Esse endereço que tem aqui da Paraguai é 2980 número 26470. É o quê? Buritides. Buritides. Sim. É o setor que eu moro, em Revenção. Só que a rua é essa que eu falei. Entendi. É que na comunicação aqui tem um outro endereço. Não. Entendi. É o setor Buritides, Rua João Tomás da Silva, número 10, parte do Buritides. Tá certo. O senhor trabalha com o quê? Carimbo. É compulsado? Não. Contratado da Prefeitura de Redenção? Não. De qual prefeitura? Não sou contratado nenhuma, não. É garimpo. Então, gari, trabalha para o município? Não é garimpo. Garimpo. Ah, é porque o senhor falou tão rápido que eu entendi. Garimpo. Garimpo. O senhor é garimpeiro, no caso. Garimpeiro. Garimpeiro. É autônomo ou trabalha para alguma empresa? Autônomo. Esse garimpo do seu trabalho fica em Redenção? Fica no município de Cumarô do Norte. Eu não entendi o nome do município. Cumarô do Norte. Cumarô do Norte. Fica por quantos quilômetros de Redenção? De Redenção, lá, exatamente no garimpo, vai dar a média de uns 400 quilômetros. Esse garimpo, o senhor tem decreto de lavra ou ele é clandestino? Clandestino. Nara indígena. Entendendo. O senhor foi preso em que local? Eu fui preso em Araguaína. Em que local de Araguaína? Foi de frente do supermercado Baratão. Não sei como é o nome da rua. Entendi. Foi levado para onde? Delegacia da Civil. Passou pelo IML? Passei. Quem da sua família sabe que o senhor já está preso? Até onde eu sei, só o primeiro que mora aqui em Araguaína. Como é o nome do primeiro? Josimar Josafá de Araújo. Ele já sabe, no caso. Já. Muito bem. Doutor Rui, pelo Ministério Público, alguma pergunta? Não, excelência. Doutor Ildebrand, pela Defensoria Pública, alguma pergunta? Não, excelência. Sem perguntas. Tudo bem. A audiência de custódia, Nelcivão, ela não serve para que você apresente informações justificativas a respeito da justeza ou não da prisão. Ela serve para saber essas formalidades a respeito da prisão. A gente encerra o link agora, aí eu vou decidir com relação sobre a prisão. Se o doutor Ildebrand tiver algum requerimento, ele profere o requerimento aqui de forma física, não é física, é digitado, no caso, pelo E-Proc, ele se manifesta e na sequência eu decido. Excelência. Excelência. Como se trata de cumprimento apenas de mandado de prisão, a Defensoria não vai fazer nenhum tipo de requerimento no momento, mas o preso, ele falou que não teve contato com familiares porque o telefone dele está na delegacia. Aí eu gostaria só que determinasse lá o contato com familiares do preso. Nesse caso, doutor, essa é uma diligência da Defensoria Pública que faz parte da assistência. Já que ele mencionou um primo, seria interessante o senhor manter esse contato. É porque, não tem como, doutor, porque ele não sabe o telefone deles, entendeu? O telefone só a delegacia vai ter acesso. É, então, mas é como eu expliquei. Esse é um trabalho da assistência da Defensoria Pública, entendeu? Não faz parte do trabalho do judiciário. Nossa preocupação é tão somente deixar alguém da família dele ciente, como ele falou que já tem alguém da família dele ciente que é esse primo, então, a partir de então, outros assuntos a respeito dessa prisão, a eventual recambiamento, outros temas, aí é com a Defensoria Pública essa compreensão. Sim, sim, mas era a respeito da ciência mesmo. Mas se ele falou que tem um familiar ciente... Ele falou que disse que tem, né? Muito bem. Peço aqui a compreensão para a desconexão, para poder proferir a decisão a respeito dessa comunicação e da sequência. Eu posso dar mais uma palavra? Quem falou? Eu posso dar mais uma palavra? Ah, tá. Sim. Desde que não seja a respeito do motivo da prisão, pode. Por favor. Não, em termos do telefonema. Sim. É que a minha família é toda do Pernambuco, entendeu? Esse primeiro ele mora aqui, eu acho que ele está sabendo assim, porque ele deve ter visto na internet, entendeu? Não é que eu tive contato nenhum com ele. Então, a gente pode fazer da seguinte forma, doutor Rui. O Teodomir retira a gente da sala, o doutor Ildebrand continua a conversa com ele para mais informações a respeito dessa comunicação, pode ser? Aí, doutor Ildebrand, você encerra a gravação, tá? Encerra a gravação e espera o doutor Ildebrand concluir o atendimento, tá? Certo. Muito bem, retirei. Eu vou sair aqui, doutor Rui, eu peço a gentileza para o senhor também fazer o...